Quando tomei posse, dia 1º de janeiro, assumi a responsabilidade que até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. Tá, aí ele fala isso aqui também, vamos lá, vamos lá. Uma robusta e renovada agenda amazônica com ações de fiscalização ao longo dos últimos oito meses. O desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. Os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que a Amazônia está enfrentando em novembro o maior número de queimadas já registradas no mês, desde 2017. Foram mais de 12.300 focos de incêndio identificados no bioma até agora. A Carol Queiroz. Ué, engraçado. O Lula, ele tomou posse, disse que já estava combatendo para baixar, para diminuir, para fazer isso. E a grande realidade é que novembro, agora, esse meizinho que acabou, foi o maior desmatamento nos últimos anos. E nós sabemos que em 2004, que era o Lula e o ET, também tivemos o maior desmatamento da história da Amazônia. Então, o Lula nunca protegeu a Amazônia, o Lula nunca lutou pela Amazônia, o Lula nunca fez absolutamente nada, se não mentir. Tudo que o Lula fala é mentira. A Amazônia não está sendo protegida por ele, ele não fez absolutamente nada para melhorar a situação, ou seja, está muito pior do que estava. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu ia mostrar mais algum vídeo aqui, mas eu estou cansado de ouvir a voz do Lula. Mas esse aqui, cara, eu tenho que botar, porque esse aqui não dá, né? Eu não vou assistir isso aqui sozinho, não. Hoje. Vamos lá. É uma reunião sem precedente da história das COPES. Nós precisamos de muita, muita coisa, 28 edições da COPES. 28 edições para que, pela primeira vez, a floresta veste falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre a floresta, se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta. Se alfabetizou aos 17 anos. Mano... Mano... Peraí, 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 peraí. Um pouquinho de copinho d'água, peraí, peraí. Eu estou aqui, estou preocupado com a abasônia. Um dormindo em cama de não sei quantos mil. Em hotel de R$13.000 a diária. Um algodão egípcio. Ai, que preocupação, meu Deus. Rapaz, ele parecia o Dedé. Dedé, não. Zacaria. Lembra do Zacaria chorando? Zacaria. Ou então aquele cara do Chavo dos Oito. Não sei como é que eu falo negócio desse no Brasil. Rapaz, que coisa ridícula, mano. O cara... Rapaz, tem que ser muito babaca. Tem que ser muito babaca. Para acreditar que está caindo uma lágrima desse safado. Mas tem que ser muito babaca. Mas muito babaca. Para acreditar nessa assinação ridícula. Ridícula. O cara que está sofrendo pelo povo. Pergunto para você quantas vezes o Lula foi na Amazônia. Já tem um ano de presidente. Quantas vezes ele foi na Amazônia esse ano? Ah, mas foi para Nova York. Os imperialistas malvadão ficaram ali desdobrados. Nova York. Nova York é lindo. É Europa. Mas peraí, a preocupação não é com a Amazônia? Está chorando? Como é que você gasta 63 mil por dia em seu quarto? Por que não doa esse dinheiro para o povo? Porque não ajuda o povo. Para que você precisa de algodão egípcio? Algodão egípcio. Não dá para ver isso sozinho, né? Esse cara deve estar tendo... Ele deve ter contratado, com o nosso dinheiro, obviamente, deve ter, alguma pessoa para dar aula de teatro para ele. É uma aulinha de teatro aí. Como é que a gente chora? Como é que a gente tenta emocionar babaca? Como que... Como o emo... É curso relâmpago como emocionar babacas. Aprenda como emocionar babacas com o curso relâmpago. Porque, pelo amor de Deus, quem é que ainda acredita nesse choro, né? Lágrima de crocodilo. Quem que acredita nisso? Em 2004, o Lula era presidente. A mulher ali que aparece a cada quatro anos estava com o Lula. E foi o maior desmatamento da história do Brasil, da Amazônia. Da história. Que conversa mole é essa de estar chorando? Esperamos 28 copes e agora essa que nasceu na Amazônia, nasceu na floresta. Eu não, eu não. Vocês agora... Vocês nasceram na floresta. Vocês estão na floresta? Vocês estão na floresta? Qual foi a última vez que vocês foram para a floresta? Entendeu? Então é um absurdo, cara. É um absurdo. Isso aí deveria... Se fake news dá problema, isso aí deveria dar problema. Porque esse choro é fake. Esse choro é fake. Entendeu? Isso aí é fake news ao vivo, para todo mundo ver. Fake news. Que choro é esse, rapaz? Que conversa mole. É uma coisa ridícula. Aí o francês ficou pé da vida. Só que o seguinte, o Lula não entende nem português. Como é que ele vai entender o francês? Rapaz, o Macron deveria... O Macron, de acordo com o Janone, presidente da Argentina, deveria conversar com o Lula, com o francês, que o Lula entende. É tipo... É... Lulê... É... Você... Ladronê... Roubê... O Brasileiro... Todê. Né? Fala um idioma deles. Um francês assim que ele vai entender. Devia falar algo assim. Entendeu? Pelo amor de Deus. Uma coisa assim que você olha e fala... Cara, não é possível. O Brasil está tão atrasado que o presidente agora finge chorar. É tão atraso. Porque você sabe que a política, infelizmente, se envolve muita emoção. Se envolve muita emoção na política. E o Lula, ele está usando de emoção. O cara está chorando, cara. Que porra é essa? E todo mundo está vendo que não é choro. Lágrima de concordilo. E isso aí não é criticado pelo grande meio de comunicação? Não está vendo que isso aí é conversa mole? Ou você realmente acha que o Lula está preocupado com as pessoas na Amazônia? Mas não visitou, né? O Lula está preocupado com a Amazônia, mas está visitando Nova York, está visitando a Europa, está gastando dinheiro pra caramba. Se tivesse preocupado, não gastava. Não estaria gastando o nosso dinheiro. Não estaria. É um absurdo, cara. É um absurdo. Não, agora não. Agora o Lula chorou. Ai, comoveu. Comoveu quem? Agora eu entendo, né? Por que o Lula levou mais de mil pessoas pra assisti-lo, né? Quer dizer, o Lula não somente mente, mas ele leva a própria plateia pra mentir. Quer dizer, ele mente e a plateia que ele leva bate palma. Entendeu agora a jogada? Deixa eu vou... Eu vou fazer um show de comédia. Tá igual um cantor brasileiro aí. Eu li uma notícia de... Não presta pra nada. É aquelas informações inúteis. Que o cantor brasileiro aí fez uma festa em sua casa. E aí o cara fez uma performance ao vivo. E ficou pé da vida porque o pessoal não bateu palma. Poxa, dei comida e bebida pra vocês e vocês nem batem palma. Ué, porra, eu pensei que a bebida e a comida faziam parte da festa. Não troca de palmas. Quer dizer, o preço da palma era a comida? Não entendi. Então o Lula leva a sua própria plateia pra bater palma pra ele. Porque nenhuma pessoa vai bater palma naquela coisa ridícula. Imagina, se o Lula levasse três pessoas como o Bolsonaro fazia, se o Bolsonaro fizesse um papelão desse, você não ia ouvir ninguém batendo palma. Porque o Bolsonaro levava dois, três e comia pizza na rua. Era o que o Bolsonaro fazia. Então o Lula, malandramente, pô. Eu já tô tudo programado. Pô, vou levar 1.300 pessoas. Gastar o dinheiro dos otários brasileiros. Porque brasileiro é otário. Tá pensando que a gente tá engastando. A gente tá fazendo festa. Leva essa galera toda ali pra plateia. Aí eu dou uma fingida que tô chorando, vou dar uma emoçãozinha. Aí o pessoal que eu trouxe, poxa, vai bater palma, né? Paguei passagem pra vocês, paguei hotel, paguei tudo isso com o dinheiro dos trouxas brasileiros. No mínimo que você pode fazer é bater uma palminha quando eu fingir que tô chorando, valeu? Vai lá, vai lá, vou começar. 1, 2, 3. Aí todo mundo bate palma. Ah, que vergonha, rapaz. É uma coisa assim, escrota, mas é escrota assim. O nível da escrotidão não dá nem pra gente falar, né? Eu tento evitar falar palavrão, mas nessa hora dá vontade de falar um montão de palavrão, porque realmente não dá, cara. Não dá da gente viver num país onde as pessoas não veem uma coisa dessa. Entendeu? Não vê. Quem bateu palma? Pô, o pessoal que ele levou. Ele levou o pessoal pra bater palma. Ele levou o pessoal pra fazer isso. Cara, tinha até gente filmando a Janja, abraçando o Lulinha. Falei, quem que tá filmando? Quem tá fazendo essa filmagem aí? Eu quero saber quem é que fez aquele videozinho da Janja. Porra, levaram alguém pra tirar foto e filmar também? Será? Será se levou essas pessoas também? Levou alguém? Ok, eu vou contratar alguém pra gastar dinheiro dos trouxas brasileiros pra ficar tirando selfie? Será se até isso levaram? Eu não estaria surpreso. Nada me surpreende nesse governo. Nada. Absolutamente nada. Eu não estaria surpreso se eles pagam pra alguém tirar selfie dessa galera. Agora, honestamente falando, né? Se me pedisse pra que eu fosse em algum lugar tirar selfie dele, eu teria que receber também muito. Porque, pelo amor de Deus, imagina ficar o dia todo tirando foto dessa falsidade. Eu não sei se é que eu fosse em algum lugar. Eu não sei se é que eu fosse em algum lugar. Eu não sei se é que eu fosse em algum lugar. Eu não sei se é que eu fosse em algum lugar. Obrigado.